Música 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 Olá a galerinha doويpayn Mada alegria que eu venho aí Comunicar a vocês A gente compareceu lá no evento Queria mandar um grande abraço Para o nosso amigo Diogo e sua esposa Juliana, que deu toda Atenção a gente lá Estatou a gente lá com todo amor e carinho Isso que é importante E a KitKat, nossa micro Ela representou lá galera Ela ganhou o melhor da raça De fêmea E ganhou o best show galera Então está aí, nossas rosetas Nossos troféus É um motivo de muita alegria A Sembuquenio evoluindo Cada dia mais Porque como eu falo para a galera A gente trabalha com transparência Então o papai do céu Chega uma hora que agora você merece Muita gente está desistindo da raça Então desiste para o seu sonho Segue em frente, demora Mas a gente alcança Então está aí galera A Sembuquenio está alcançando os objetivos Ganhando os troféus Representando a raça Porque a gente somos todos É tudo a mesma coisa galera A gente não somos melhor que ninguém Não tem caninho melhor que o outro Entendeu? A gente somos criadores De American Bullion De Exotic Bullion Então são um só Então a dica aí Continue Resistindo no seu sonho Não desiste nunca Porque nenhum desistiu está aí Estou chegando Devagarzinho Humilde Sem pisar em ninguém Sem falar mal de ninguém Fazendo meu trabalho Com transparência Para a galera entender E tem aí nossos filhotes Quando eu falo para a galera Confia no nosso trabalho Porque o resultado está chegando E aí está aí a prova Então é isso aí galera Grande abraço para todos aí E segue o vídeo aí Vê a Kit Kat aí na mesa Fui Vê a Kit Kat aí 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 E aí Na mesa Descultando A melhor Seve adulta Com o melhor Baixo Adulto A Kit Kat aí Quem é o melhor adulto Kit Kat! Ae! A 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri